Olha, o único padre exorcista do DF foi proibido de atuar pela Arquidiocese de Brasília. O padre alega que as forças do mal agiram para que ele perbesse essa autoridade. Ele era o único religioso católico no DF que trabalhava com o exorcismo. Agora, quem precisar de um exorcista vai ter que ir até Goiás para conseguir atendimento. O padre Ivanilson da Costa era o último exorcista com permissão para realizar esse tipo de tratamento em Brasília. A suspensão da atuação do sacerdote foi determinada pela Arquidiocese de Brasília na última quinta-feira. Nós estamos com as missas suspensas e peço a vocês que aguardem novos comunicados, novas ordens para retomar a atividade. Por enquanto, nós estamos sem as missas. Então, não vou estar celebrando missa, não teremos missa por enquanto, que a gente continue rezando e intercedendo por esta missão. Nas redes sociais, fiéis demonstraram solidariedade com o padre. Em uma conversa vazada em um grupo de WhatsApp, o sacerdote alegou que mexeu diretamente com o inferno e que o mesmo se levantou contra ele. No site da Associação Internacional dos Exorcistas, não há ninguém capacitado para realizar esse tipo de ajuda espiritual no DF. Quem precisar desse serviço vai ter que ir até a Diocese de Formosa, que é a mais próxima de Brasília. Que coisa, hein? Nós entramos em contato com a Arquidiocese de Brasília, mas não tivemos resposta.